Escândalo Escândalo É um escândalo Sempre a mesma rotina Nos encontramos nas esquinas Com medo do que irão Meu corpo não se acostuma A esta morente penumbra Que é mais forte que um vulcão Escondidos entre a lua Não podemos continuar Por desgraça ou por fortuna Não te deixará de amar Escândalo É um escândalo Escândalo É um escândalo Escândalo É um escândalo Escândalo Não me importa que murmurem E que o meu nome censurem Por esta minha cidade Escândalo É um escândalo Escândalo É um escândalo 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 É um escândalo Eu vivo a vida Nada me importa Escândalo 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 É um escândalo 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 É um escândalo Escândalo E não, sou como sou